Olá, meu nome é Marcos Rodrigues, trabalho com arte no tecido e dia 5 agora de agosto eu estarei participando no stand da Condor, fazendo demonstração lá no stand, tá bom? Na Mega Artesanal, agora de 2018, tá? Dei uma passada lá, visite o stand, tá? Para conferir novidades e também participar de uns sorteios, tá? De trabalho lá, surpresa, tá bom? Aguardo, sei lá, tá bom? Tchau, 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 até a próxima! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Nunes de Souza, artista aqui em Vilhena, Rondônia Vou estar presente na Mega Artesanal a convite da Condor Pincéis Vou estar pintando ali uma obra em hiperrealismo, olhos sob tela e convido todos vocês a comparecerem no local e prestigiar nossa arte Um grande abraço a todos Obrigado Condor pelo convite Será uma honra, uma grande satisfação estar com vocês Um abraço, fui! Olá pessoal, sou o artista Cid Oliveira Estarei presente na Mega Artesanal no stand da Condor, dia 6 do 8 Lá eu vou fazer um trabalho impressionismo espatulado Nesse dia será o lançamento oficial do meu 15º DVD Com o tema Paris Que também estará com preço super promocional Também haverá sorteio no stand de alguns dos meus DVDs e revistas Então é isso aí Dia 6 de agosto Na Mega Artesanal No stand da Condor Espero vocês Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor de pintura Mané Pararujo Sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais Eu estarei no stand da Condor fazendo uma demonstração no dia do lojista Eu usarei a técnica acrílica sobre tela E criarei veladuras com tinta a óleo Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar Olá pessoal, eu sou o Duarte, artista plástico E estou passando aqui para deixar o convite para vocês Esse ano o nosso encontro será no stand da Condor Onde eu farei demonstração de pintura Responderei algumas dicas Agendas de workshop Agenda de exposições no exterior para artistas que desejam expor lá fora E o nosso encontro de sempre na Mega Artesanal Esse ano eu não estou com o meu stand O nosso encontro será no dia 7 de agosto no stand da Condor Conto com a sua presença, aguardo vocês lá Parabéns! O que é isso?